Uma boa, um bom dia de salvação para todos, que a paz do Senhor seja com todos, esta manhã que o Espírito Santo venha tocando cada um, da sua forma, que o Espírito Santo esteja dentro de você, para fazer você sentir a presença de Deus, esta manhã nós estamos aqui para trazer uma palavra para você que está ouvindo, que o nosso Senhor Jesus, ele venha, ele venha chegando em todos os ouvidos, em todos os corações, para que haja salvação nesta cidade, para que haja salvação em todos os lugares, que a palavra do Senhor diz isso, nos últimos dias, ele ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, assim como está escrito em Joel, no capítulo 2, versículo 28, eis que nos últimos dias, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia, derramarei meu Espírito, mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue e fogo por luna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua, antes que venha o grande, a lua e sangue, antes que venha o grande dia do Senhor, a lhe ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, porque o monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes, o que o Senhor chamar. Louvado e envelhecido o nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, nós vemos nos últimos dias, os acontecimentos, em outras nações, em outros países, que a volta de Jesus é iminente, a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, mas as pessoas, elas não estão apercebidas do que está acontecendo sobre a face da terra, elas não estão apercebidas do que irá vir sobre a face da terra. A palavra do Senhor diz. Joel, no capítulo 2, versículo 9, em diante, virão de cidade em cidade, pelos muros, subirão as casas pelas janelas e entrarão como ladrão, diante dele tremerá a terra, a marcial aos céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplandor. O Senhor levanta a tua voz diante do exército, porque muitíssimo são os seus arraiais, e que poderoso é executando a sua obra, porque o dia do Senhor é muito grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertemos a mim todos os nossos corações, e sim, com jejum, com choro e com planto, rasgai em vossos corações e não as vossas vestes, convertei-nos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio e irar-se, grande a beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará a posse de uma bênção, em oferta de manjar salvação para o Senhor, o vosso Deus. Trocai a buzina em sião, santificai o jejum, proclamai o dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãs, congregai os filhinhos, e os que amamentam, saia o novo da sua cama, a recâmara e o novo do seu tal, chore os sacerdotes e ministros do Senhor, entre o arpendo e o altar, e digam, povo, teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escarne dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Deus, esta manhã nós estamos aqui, amado, para falar para você que Jesus está voltando, e muitas pessoas estão enganadas, pensando que a volta de Jesus irá ser alguma coisa assim, é, para todo mundo, que todo mundo vai ser levado, todo mundo vai ser arrebatado, todas as pessoas irão para o céu, mas é um grande engano as pessoas pensarem assim, é um grande engano as pessoas pensarem isso, porque nem todas as pessoas, nem todas as doutrinas, nem todas as igrejas têm pregado a sã doutrina, nem têm pregado o verdadeiro evangelho de Cristo, e isso daqui que nós estamos pregando, é um prelúdio, mas o verdadeiro o evangelho de Cristo, é amarmos uns aos outros, é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, como está escrito lá, em Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, o que nós vimos nessa nesses últimos tempos, amado, não é nada disso, o amor se esfriou, o amor tem se esfriado dentro das igrejas, o amor tem se esfriado na rua, o amor tem se esfriado nas cidades, o amor tem se esfriado em todos os lugares, principalmente dentro das igrejas, é o que nós não vemos mais o amor, nós vemos o interesse, nós vemos a acepção de pessoas, nós vemos o desinteresse dos pastores em sair na rua e pregar o evangelho, buscar as ovelhas perdidas, nós vemos muitas coisas que não condizem com o evangelho de Cristo, e os dias estão chegando, a volta de Jesus está próxima, o dia do Senhor, está próximo, mas as pessoas elas não se dão conta, as pessoas são como no dia de Noé, bebiam, comiam, faziam festa, futebol, samba, casavam-se em eleições, casavam-se em covid, casavam-se, davam-se em casamentos, então da mesma forma na época de Noé, da mesma forma, comiam, bebiam, festejavam, casavam-se, davam-se em casamentos, até que veio um dilúdio, e levou a todos sem misericórdia, assim também será o dia, o dia da volta do Senhor, é como está escrito a palavra do Senhor aqui, fogo, colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, mas muitas pessoas elas estão acordando, elas não conseguem acordar, elas não acordam, elas continuam dormindo nas suas, nas suas prevaricações, os seus adultérios, as suas prostituições, continuam dormindo, na macobaria, na feitiçaria, na magia negra, e continuam indo para o inferno, as pessoas estão morrendo todos os dias, amado, todos os dias as pessoas estão morrendo, e estão descendo para o inferno, por não haver quem pregue a verdade, por haver quem não fale a verdade, é por isso nós estamos aqui para falar, para você hoje, nesta manhã, que Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vem ao pai, a não ser por ele, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, catolicismo pregue que a aparecida vai salvar você, Maria vai salvar você, não vai salvar, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz, somente há um intercessor entre Deus e os homens, esse é Jesus Cristo, o homem, então não adianta as pessoas, querem dizer, que há algum outro intercessor, a palavra do Senhor diz isso, a Bíblia fala isso, somente há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, se não por ele, muitas pessoas têm achado outros caminhos, os caminhos do espiritismo, que Allan Kardec, tem levado, tem descido muitas pessoas para o inferno, acreditando nessa crença da reencarnação, se você morre, você vai reencarnar, você vai se reciclar de novo, até se aperfeiçoar diante de Deus, isso não existe, amado, Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra do Senhor diz, ao homem é dado, morrer somente uma vez, depois disso, vindo o juízo, a palavra do Senhor diz isso, e quantas pessoas não têm tomado os caminhos de morte, têm tomado os caminhos contrários, caminhos que não é bom, caminho que não é vida, quantas pessoas não têm tomado outros caminhos, e que não é o caminho de Jesus, somente ele, amado, é o Cordeiro de Deus, somente ele, amado, lá em Hebreus capítulo 11, a palavra do Senhor diz Hebreus, capítulo 9, versículo 11, que Jesus é um sumo sacerdote dos bens já realizados, sumo sacerdote dos bens futuros, é ele, amado, que entrou somente uma vez, ele entrou uma vez, no santo do santo, para fazer um sacrifício vivo, um sacrifício único, para que toda a humanidade pudesse ter salvação, mas muitas pessoas acham que existem outros caminhos, e não precisa passar por Jesus, e não precisa se arrepender dos seus pecados, e não precisa tomar o caminho a não ser o arrependimento, sem arrependimento, as pessoas, elas, não querem se arrepender dos seus caminhos, não querem se arrepender dos seus pecados, sem arrependimento, sem santidade, ninguém verá a Deus, amado, sem santidade, ninguém verá o Senhor, muitas vezes nós nos espantamos com pessoas na rua, quando nós perguntamos a elas, aonde você vai abrir os seus olhos, depois que você fechar os seus olhos aqui, nessa vida, e muitas vezes a pessoa, ela nem titubia, ela nem pensa, aonde você vai abrir os seus olhos, a pessoa já fala, ah, eu vou abrir no inferno, como se o inferno fosse um boteco, como se o inferno fosse um lugar bom, como se o inferno fosse um lugar somente escuro, não, amado, o inferno existe, o inferno está lá, está enchendo todos os dias com as almas das vidas, com as almas das pessoas que estão morrendo no engano, morrendo sem Jesus, morrendo sem salvação, o inferno é real e existe, mas tem pessoas que dizem que o inferno não existe, que o diabo não existe, a primeira mentira que o diabo prega, é que ele não existe, a outra mentira é que o inferno não existe, para que, amado, para que você não venha a ter o conhecimento de Jesus, para que você não venha a ter uma nova vida, para que você não seja salvo pelo sangue de Jesus, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e adiante, a palavra do Senhor diz, que o Deus desse século, ele tem cegado a muitos, o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas, cada um corre para o seu guinhão, cada um corre para o lado, onde o seu nariz, seu nariz apronta, cada um corre para a sua razão, mas ali em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento de muitos, para que as pessoas não vejam, a luz do Evangelho, para que as pessoas não creiam, na luz do Evangelho, para que ela venha, obter a sua salvação, através de Cristo Jesus, que é a imagem, e resplandecente imagem, da face de Deus, as pessoas, elas estão sendo enganadas, todos os dias, mas em muitas, é como as pessoas dizem, o pior cego, é aquele que não quer ver, o pior cego, não é aquele que, que sofreu um acidente, e perdeu a sua visão, que bateu a sua cabeça, um dia, e perdeu a sua visão, aquele que, teve um glaucoma, e ficou cego, não, o pior cego, é aquele que, não quer enxergar a verdade, o pior cego, é aquele que, não quer ver, porque Jesus, ele diz na palavra dele, todos que, vieram a mim, o meu pai, me der, de maneira, nenhuma, eu lançarei fora, próprio Jesus, diz, aquele que tem, o filho, ele tem o pai, aquele que não tem o filho, ele não tem o pai, e a ilha de Deus, sobre ele, permanece, muitas vezes, a pessoa, nada dá certo, na vida dela, nada dá certo, na vida dela, por que, ela não quer sair, da posição, em que ela se encontra, ela está adulterando, continua no autotério, prostituindo, continua na sua prostituição, está rodando, continua no roubo, está corrompendo, continua na sua corrupção, está prevaricando, contra Deus, continua prevaricando, se é falado de Jesus, ela escarnece, no coração, se é para falar de Jesus, ela não aceita a verdade, porque a verdade dela, é maior, do que a verdade de Jesus, a verdade que ela tem, no coração dela, é maior, do que a verdade, que Jesus, a pessoa pensa, que a verdade, que está nela, ela suplanta, tudo aquilo, que Jesus pregou, grande engano, o orgulho, a arrogância, eles vão ficar de fora, orgulho, a arrogância, o desprezo, eles vão ficar de fora, no céu não vai entrar bagagem, no céu não vai entrar lixo, as pessoas estão pensando, do que no céu, vai entrar tudo, quanto é tipo de coisa, não amado, o céu, é um lugar santo, todos aqueles, que foram ao braço, de satanás, nessa vida, eles não vão entrar no céu, a palavra do Senhor, lhe lá em, Isaíra, no capítulo 8, versículo 22, e diante, que todos aqueles, que foram ao braço, de satanás, nesse mundo, serão arrastados, para as trevas, eles caminharão, nesse mundo aqui, e olharão para o céu, terão ânsias, pelo que está por vir, e amaldiçoarão, o seu Deus, e as trevas, os puxarão, para elas, é isso que está falando lá, então amado, seja você primeiro, hoje, aceitar Jesus, aceita Jesus, porque ele está voltando, a cidade, ouve a palavra do Senhor, a nossa turma, se arrependa, dos seus pecados, se arrependa, porque Jesus, ele está voltando, Jesus está voltando, e a palavra do Senhor, que quando ele voltar, quando ele voltar, as pessoas, elas não vão perceber, quando ele voltar, porque será, num estralar de dedos, será, como um raio, do oriente, do ocidente, com um piscar de olhos, vai ser a volta, de Jesus, quem for dele, vai, quem não for dele, vai ficar, aí vai ser, um piscar de olhos, como, o raio, sai do ocidente, e vai até o oriente, assim também, será a volta, do filho do homem, aquele, que estiver, trabalhando, dois, trabalhando, um será tomado, outro será deixado, aquele, que estiver no campo, dois, dois, se estiver no campo, um será levado, outro será deixado, é por isso, nós estamos aqui, para falar para você, que o nosso Senhor Jesus, a volta de Cristo, está próxima, embora as pessoas, elas não dêem bola, embora as pessoas, elas não creiam, que Jesus, ele está voltando, embora as pessoas, não acreditam no inferno, mas o inferno existe, e é para lá, que vão todos, aqueles, que não aceitam Jesus, aqueles que morrem, sem salvação, aqueles que, não querem, aceitar a verdade, aqueles, que não querem, aceitar a verdade, é, o lugar dele, já está preparado, aqueles, que andam, segundo as suas, concursos de ciência, na carne, segundo a sua vontade, de acordo, com a vontade, desse mundo, é para lá, que essas pessoas, irão, todos aqueles, que correm, após o dinheiro, correm, após a fortuna, como diz lá, em Isaías 65, Isaías 65, a palavra do Senhor diz, louvado seja o nome santo, exaltado, Senhor Deus Todo-Poderoso, palavra do Senhor diz aqui, em Isaías 65, fui achado, fui procurado por um povo, que não queria saber de mim, fui encontrado por um povo, que não sabia nem do meu nome, a palavra do Senhor diz aqui, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, a um povo que não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, excele as mãos todos os dias, para um povo rebelde, que caminha por caminho, que não é bom, após seus próprios pensamentos, que me irrita, diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso, sobre tijolos, assentando-se, junto às sepulturas, passando a noite, em lugares, em lugares secretos, e dizem, retira-te e não te achegues em mim, porque sou mais santo do que tu, esse povo amado, é esse povo, e muitas vezes, o próprio Senhor Jesus, tem falado aos corações deles, tem buscado, e tem falado, mas eles não querem dar ouvidos, é para esse povo, que ele fala aqui, fui buscado, porque não me perguntavam por mim, fui achado, por aqueles que não me buscavam, a um povo, que não se chamavam pelo meu nome, e eu disse, eis-me aqui, muitas vezes, amado, a pessoa que ela, muitas vezes, ela nem tem raiz, ela nem tem raiz, dentro de uma igreja, não tem parente, parente crente, não tem um parente cristão, aquela pessoa, ela aceita Jesus, e faz a diferença, na sua comunidade, faz a diferença, na sua casa, assim também, como nós fomos chamados, para pregar o evangelho, cada um foi chamado, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, cada um aqui, foi levantado, de acordo, com a vontade de Deus, sempre tem um remanescente, em alguma família, Deus está levantando, remanescentes, em cada família, para que o povo, eles venham a acordar, porque Jesus está voltando, o evangelho, tem que ser pregado, a volta de Jesus, é próxima, Jesus não vai tardar, ele vai chegar na hora, certinha, porque muitas pessoas, pensam que Jesus, está demorando em voltar, Jesus está demorando, em chegar, mas eu falo, que Deus, ainda está tendo, misericórdia, Deus está tendo, misericórdia, dessa nação, Deus está tendo, misericórdia, desse povo, Deus está tendo, misericórdia, ainda, porque o dia, que Deus voltar, o dia, que o Senhor Jesus voltar, não vai ter, fita amarela, não vai ter, ave maria, não vai ter, a parecida, que salvar, para salvar ninguém, amado, não vai ter, São João, não vai ter, São Pedro, não vai ter, Sebastião, não vai ter, São Jorge, que vai salvar ninguém, porque a única saída, amado, que nós encontraremos, vai ser para cima, e se você não for para cima, amado, o anticristo, ele vai tomar conta, de tudo, o espírito, do anticristo, ele já está, dentro das igrejas, o espírito, do anticristo, já está, rogando a humanidade, há muito tempo, e as pessoas, elas não se dão, conta disso, o espírito, do homossexualismo, da prostituição, da fornicação, do adultério, do latrocínio, do roubo, todos, todos aqueles, que negam Jesus, o próprio Senhor, Jesus, diz a palavra dele, lá em primeiro João, no capítulo 2, filhinhos, já, já foi da última hora, Jesus, dizendo, através de João, há dois mil anos, atrás, filhinhos, eis que já é a última hora, há dois mil anos, já é a última hora, imagina agora, corre o risco, de Jesus voltar, levar a tua igreja, mas as pessoas, nem sentiam a presença, de Deus, nem sentiam, falta daqueles, que se foram, porque, o espírito santo, amado, ele está fora, das igrejas, está ficando, para o lado de fora, eles iam, estão sendo pregados, dentro das igrejas, uma corrida, atrás do dinheiro, atrás da vida boa, atrás, atrás dos negócios, atrás da riqueza, atrás do, da vida fácil, atrás do dinheiro, o espírito de mamão, já está, sobre essas vidas, dentro das igrejas, fazendo com que as pessoas, corram atrás do dinheiro, atrás do apartamento novo, da casa nova, do carro novo, conta gorda no banco, da sua empresa, casa na praia, é isso aí, que as pessoas, estão correndo hoje, mas eu estou aqui, para falar para você, que Jesus está voltando, e vai pegar, todo mundo de surpresa, Jesus vai pegar, vai pegar, nossa turma de surpresa, vai pegar a região de surpresa, vai pegar o estado de São Paulo, de surpresa, o Brasil de surpresa, o mundo está sendo, flagelado lá fora, a China está, debaixo de água, terremoto, 9.4 graus, na escala Richter, 80 mil pessoas, morreram, terremoto, e eu acho incrível, como, a imprensa, não divulga isso, sempre na internet, todas as, essas notícias, estão ocorrendo no mundo, tragédia na Itália, na Alemanha, na Bélgica, na Suíça, na Rússia, na Grécia, o mundo, se acabando em água, tragédias, o inferno, abriu a sua boca, de uma, de uma vez só, e tragou, milhares, milhões de pessoas, porquê, amado, a terra, está, gemendo, com dores de parto, a terra, está sentindo, a presença, e a volta de Jesus, mas o Senhor, as pessoas, elas não se dão conta, que Jesus, está voltando, tudo que Jesus, diz em Mateus 24, está acontecendo, quando ouvimos, rumores de guerra, guerras em vários lugares, nós estamos, ouvindo rumores de guerra, amado, Rússia, contra Israel, China, contra Estados Unidos, Japão, rumores de guerras, guerras em vários lugares, sinais no céu, sinais na terra, maremotos, tsunamis, ondas, que estão deixando as pessoas, desmaiando de medo, mas as pessoas, elas não se dão conta disso, parece que estão, num mundo diferente do nosso, parece que a imprensa, ela quer abafar tudo isso, essa imprensa maldita, ela quer abafar, a volta de Jesus, os sinais, estão acontecendo, por todo mundo, por toda a face da terra, mas, a verdade está sendo oculta, a volta de Jesus é iminente, e é por isso, nós estamos aqui para falar para você, arrependei-nos, arrepende do teu pecado, arrepende-nos, enquanto há tempo, buscai o Senhor, enquanto está próximo, clama ao Senhor, enquanto ele está perto, amado, porque vai chegar um tempo, que essa palavra, não poderá ser pregada, uma Bíblia, não poderá ser mais vendida, numa livraria, vai chegar um tempo, amado, que tudo isso vai acabar, a liberdade, vai chegar ao fim, aí todos vão se lembrar, de quando era bom, enquanto existia a palavra de Deus no mundo, porque vai chegar um tempo, amado, e esse tempo está muito próximo, que a palavra do Senhor diz, que Jesus está voltando, mas as pessoas não se dão conta disso, Arassatuba, arrependa-se Arassatuba, nós estamos aqui para falar para você, se arrepender, arrependa-se dos seus pecados, porque vai chegar, o grande dia do Senhor está próximo, dia de trevas, e não de luz, espessas trevas, fogo e coluna de fumaça, como diz a palavra em Joel, trevas, densas trevas, e a palavra do Senhor, ela continua dizendo, porque Jesus Cristo, ele tem um propósito em cada vida, amado, ele tem um propósito de salvação na tua casa, ele tem um propósito de salvação para a sua esposa, para o seu filho que está na droga, para o seu filho que está na prostituição, ele tem um propósito em cada vida, nenhuma vida de ser humano, nenhum sobre a face da terra, é sem propósito, Deus tem um propósito em cada vida, ele lê os seus pensamentos, ele conhece o seu coração, ele conhece o seu acertar, o seu levantar, então não tem como fugir, do nosso Deus, é por isso nós estamos aqui esta manhã, para falar para você, arrepende-se, porque o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está chegando, mas as pessoas, elas não se dão conta disso, o próprio Senhor Jesus, ele diz, que naquele grande dia, naquele grande dia, haverá uma aflição tão grande, tão grande, houve sobre a face da terra, e nunca houve desde que a ser humano, em cima da terra, e jamais saberá, para você ver o tamanho, da aflição, que o ser humano vai ser atingido, e vai ser afligido, seja você o primeiro, amado, a aceitar Jesus, como o único suficiente, Salvador, Redentor, e Senhor na tua vida, declara ele aí, porque nenhum caminho, nenhum caminho vai te levar a salvação, a não ser Jesus, muitos são os caminhos, mas nem todos os caminhos, levam a Deus, muitas pessoas dizem, ah, todos os caminhos levam a Deus, não, somente há um caminho, esse caminho é Jesus, esse caminho é Jesus, a única verdade que leva a Deus, é o seu amado filho Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, a não ser por ele, louvado seja o nome santo, e exaltado Senhor Deus Todo-Poderoso, por esta manhã, por esta manhã, estarmos aqui, a pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, Cristo é a salvação, Cristo é a nossa salvação, é o único refúgio, que nós temos, na aflição, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida que temos, porque o resto, o resto é mentira, o resto está lá em, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, que é Satanás, ele tem enganado, continua enganando, mas as pessoas, elas gostam de ficar no engano, elas não querem vir para Jesus, como está escrito lá em João 3,16, eis que Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus é o Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha vida e vida com abundância, mas a verdade é, no capítulo, no versículo 17, que o ser humano, ele tem amado mais as trevas, do que a luz, é por isso que ele não vem para a luz, para que as suas obras, não sejam manifestas, e não sejam reprovadas, pela luz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por ele, é ele amado, é o único, que morreu lá na cruz do Calvário, e ele pagou um preço por mim, e pagou um preço por você, pagou um preço por todos os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, ele levou as nossas transgressões, nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e sobre as suas pesaduras, nós fomos sarados, nós fomos sarados, todo aquele que crê em Jesus, tem vida, aquele que não crê em Jesus, ele não tem vida, aquele que crê em Jesus, ele passou da morte para a vida, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, aleluia.